O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, julgou incabível um mandado de segurança que pedia anulação da colaboração premiada de executivos da JIF. A repórter Fernanda Porto tem outras informações. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Ao julgar o caso, o ministro Celso de Mello ressaltou que terceiros não têm legitimidade para questionar a validade jurídica do ato. O ministro Celso de Mello destacou ainda que não se questiona a decisão de ministro do STF por meio de mandado de segurança e que o relator tem competência para homologar os acordos. O pedido de anulação da colaboração premiada dos executivos da JIF foi pedido pelo Instituto Brasileiro do Direito de Defesa. Guilherme. Obrigado, Fernanda.